Música Fala ai gurizada do youtube, tudo certo? Aqui quem fala é Alex, fala o Kurai e hoje eu trago pra vocês Arc Age É um jogo fit to play com a Crytek, não pera ai A Force Byte 3 ou Crytek Engine? Eu vou botar ai na tela Enfim, essa engine ai que é utilizada nesse maravilhoso mundo de Arc Age Certo, eu tenho que pegar este aqui pra poder depois jogar com o meu amigo Este ou este que faz parte desta nação aqui Eu posso escolher Elf, Nuan, Nuan ou Elf, que fica em Nuan E Faryan e Hanani, 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 esse japa aqui Anyway, eu vou pegar esse aqui Porque ele é um gato, né? Então, beleza, vamos pegar esse aqui e vamos para a aparência dele Selection Race, feminino, por que feminino? Porque eu tenho uma gata e eu vou fazer ela A gata, o rosto ficou bem estranho, né? Minha gata chamada Cindy Só que esse cabelo pra pé assim ficou muito, sei lá Vai, essa daqui, eu gostei dessa daqui Vamos ver em Eyes Uh, gostei desse, cara O desse aqui Opa, esse aqui tá da hora também A cor é essa aí mesmo que eu quero Deixa eu ver se tem outro tipo de sobrancelha Ele assinou, ok Hum, essa aqui é interessante Iris Color A iris é bem escura Normal Ah não, peraí A iris tá certa E esse aqui é o quê? Ah tá, esse aqui é sobrancelha Sobrancelha eu vou deixar mais marrom aqui Esse aqui mais laranja Um pouco mais vivo Style Ah, aqui Certo Eu vou pegar Esse aqui Deixa eu dar um zoom aqui no rosto dela Pra ver como é que fica Cara, cadê a bolinha no meio do olho dela? Ah, não tem? É que não tem uma seleção aqui nos olhos Hair Eyes Style Skin Vamos para a pele dela A pele dela é tigresa Ah, vamos ver Esse aqui Este aqui Este aqui Gostei desse, cara Ficou bem no estilo dela Isso aí O nome dela vai ser Cindy Se não tiver A gente vai ter que criar Blinds of Intensity Deixar no máximo Tá legal Painting Não, coitada Ela não tem nessa aspira Como é que eu tiro agora? Aqui Show de bola Aqui tem algumas coisas de painting Onde é que fica localizado Single Size e Angle Aqui nós temos os olhos Assim ficou mais humana, né? Fica legal também Acho que eu quero que lembre mais a minha gata Bom, gostei desse O que tem nos indet... Uh, caraca Velho É mais completo do que eu pensei que era? Aqui assim Só isso que eu quero mudar A boca Se bem que a minha De vez em quando É uma boca aberta Não Não Que coisa feia Não Não Esse aqui eu vou ter que mexer Pouquinho, pouquinho Maior Assim tá legal Lips 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 Cheio de Lips O que é que é esse aqui? Ah, esse aqui O lábio de cima É um pouquinho maior O de baixo Esse aqui é o de baixo Eu espero que você... Ah, esse aqui é a abertura da boca Ela vai ficar de boca fechada Ah, a profundidade Mas ele tá pegando no Vamos deixar assim, normal Tá show de bola Beleza, é isso aí E não tem muita coisa que mudar Herd, não, tá de boa Vamos select Skill classes Bom, a gente tem Archery, Vitalism, Oku Team, Shadowplay Hum, interessante, Shadowplay Battle Rage Hum, será? Sorcery é Sorcery, Archery é Archery E agora? Vamos ver Dano físico Curses Shadowplay também Interessante que usa Archery Ou pegar o Shadowplay Que a gente pode usar ataque físico E mais algumas coisas O nome dela é Cindy Okundi não, cara, é Cindy aí Tem um problema com o teclado que é fora de sério Ah, create character Deu de criar? Ah, não deu Ah, minha gata Com G maiúsculo aqui Pra diferenciar Não, é G maiúsculo, meu filho É Ah, não posso botar Tá bom Gata É isso aí Nós criamos a minha Gata Olha só que legal Se bem que a gente não mudou coisas Do corpo dela Será que eu posso mudar agora? Agora não foi Agora foi Ela foi O corpo foi padrão Eu não mexi muito no corpo, né, cara Mas ela tem bastante customização De seios Olha só Chacoalha Rebunda Mas claro que a gente não tá A gente tá em Esse negócio aqui Que parece Aqueles negócios japonês Quando o gato fala Então Startou Ok Deixa eu ver Close tutorial Confirm A gente agora vai aprender Na raça Ele tá Tendo alguns Upgrades Esse gráfico Não é o gráfico máximo Se eu não me engano Eu tô jogando No mínimo Deixa eu ver aqui Ah, opa Aqui temos uma pessoa Pra falar O interessante Que eu achei Desse jogo Claro que eu já joguei Outras vezes Caso disso Eu tô falando disso É que Ele fica Como se fosse um GPS Mostrando embaixo A localização A localização Da próxima quest Como é que eu vou seguir Oh, caraca Ela anda de quatro patas Eu não acredito nisso Aqui Só As quests Básicas Opa Bem É, cara É intuitivo O que O F Serve pra pegar Coisas Ok Com quem a gente Tem que falar Com um ponto De interrogação Aqui Chegar mais perto F Ok Aqui é G Accept G Vamos lá Você tá vendo É intuitivo Eu nem tô F Ó, cara Ali já me deu uma quest Pra pagar Matar Que deu aqui Kill Bater Fox Essa aqui Vamos ver O que a gente Pode fazer Tem um arco De longe E de perto Ela já pode Atacar Daí Ó, eu gostei De ser aqui F Pega Vamos lá Pro próximo Então O jogo Em si Ele é um pouco Grande Talvez Por causa disso Ele chegue Um pouco Pesado Por causa das texturas Que ele tem que buscar E o jogo Opa Level 2 Show de bola O que que faz Shift 2 aqui Que da hora Ele chuta Gestei disso Vamos lá O bom é que tu pode Farmar de longe Assim Chamar só um oponente Pra ti Nesta classe Que é a Shadow Play Ó As setas ali A quest Aqui E a quest Número 1 Que aparece Se eu desmarcar Aqui Ela desaparece Se eu marcar ela De volta Ela aparece Novamente No meu GPS Isso eu achei Muito interessante Porque as vezes Ficava perdido O que que eu tenho Que fazer? Play Witch Eu tenho que brincar Com um gatinho Oh carai Eu tenho que ser Com você mesmo F Aí Agora foi Vem cá Gatinho 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 Caraca É um leão De todo tamanho Aí Eu passei um tempo Com ele Não foi Tipo Só brinquei Legal Essa skill Que ela consome Mana Vocês podem ver Por aqui Aqui estão Os meus buffs Que eu ganhei Na Windstone Onde é que eu estou indo Só segue reto Mas eu gostei Do jeito Que ela corre Podia Poder mexer A câmera Livremente Também seria Interessante Eu acho Que tem Depende do modo De jogo Que tu escolhe Eu acho Que tem Câmeras Que tu pode Escolher Fixa Ou Móveis Pessoal Eu não acho Ele um jogo Muito pesado Apesar de eu estar Rodando ele Em low Né Em tudo A maioria das coisas No low Tá Eu continuo Né Aqui as coisas Se separam Como eu disse Ele tem muita textura Pra puxar E isso que torna O jogo um pouco Mais pesado Olha só O demorado Loading Mas eu acho Que não é nada Que afete muito A gameplay Por ser Um jogo Bem completo Deixa eu falar com você No começo Ele foi Ele tem Olha só Chegou outra pessoa Open skills Ah Tá Isso aqui É uma coisa Que eu ainda Não peguei direito Combat Ski 1 Funções de melee Essa aqui Eu vou botar no quarto Pra depois Eu poder executar E ver como É que ela funciona O dash Que a gente Utiliza User glide Ah Essa user glide É uma basic Ela É um paraglide É É realmente Uma asa delta Tá ligado Se eu conseguir uma Trago no canal Pra vocês Que eu tenho Eu nem li Eu só Aceitei Apertei G Sem querer Foi mal Pessoal Como eu tava Falando do Patch Como ele é um jogo Muito grande Eu ainda não Peguei tudo Ah Eu sei um pouco Já sobre ele Porque eu já Tinha feito Um outro char No outro Continente Só que Devido aos servidores Estarem sempre cheios Eu tinha deixado de lado Ah Porque Caralho Isso aqui parece ser um Stonehenge Pra onde eu vou primeiro Vamos matar Vamos no dois ali Se bem que isso aqui Tá mais perto Isso aqui vai me levar pra onde Tá Rise of Flag Opa É isso aí que eu tenho que fazer Caraca Que da hora Oh Sai daqui Tá louco Tá louco Como é que eu vou matar Um gordinho do vento Aí Cara Nem sei o que aconteceu Eu fui só apertando os botões Aqui Ah Esse escape É Teleportado O que que eu tenho que fazer Aqui Tem que só reportar Não Tá tranquilo Oh cara Fiquei assustado Sério velho Tem uma Que é duas aqui A um e a dois É no mesmo lugar Aqui Tem que reportar A essas pessoas Aqui Oh cara Fiquei assustado Ali Não tinha listo Não tinha lido O que ia acontecer Agora vai dar mais uma historinha Ah A gente não tá interessado Muito nisso Eu tô interessado Mais nos pets Por quê Eu sei que tem montaria Eu sei que eu posso voar E agora Fiquei sabendo também Que eu posso ter um pet Que luta junto comigo Cara Imagina Tem um gato A minha gata tem um gato Veja só Que Inception Vamos dizer assim Aí Lúcius Tranquilo O que que eu tenho que matar Aqui Beleza pessoal Espero que tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu Joinha Aqui embaixo Se inscreva Agora o Youtube Mudou um negocinho Que é só você Da hora que você se inscreve Clica Naquela engrenagenzinha Que vai aparecer Do lado de escrito E bota pra receber As atualizações Assim você fica por dentro De tudo Agora os meus cachorros Estão latindo Espero que vocês não tenham escutado Mas é isso aí Alex falando Alex vazando É igual monarca Não né Mas é isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau